O Hacker Space Comece por-te perguntar como é que nasceu este gosto pelo mundo do Hacker? Isto começou há muitos anos, quando eu andava na faculdade, tinha um grupo de amigos. Dedicávamos, em vez de jogar jogos, como a maior parte dos nossos colegas faziam nos tempos livres dentro das aulas, dedicávamos a tentar perceber como é que os computadores da faculdade funcionavam e como é que as coisas funcionavam, como é que as máquinas funcionavam e foi um bocado daí que nasceu isto muito antes de nós sabermos o que é que era um hacker ou o que é que, tipo, pura curiosidade, aprendia mais. E os nossos professores também nos incentivavam a isso, ou seja, as aulas eram dadas num espírito das pessoas perceberem como é que as máquinas funcionavam e perceberem como é que aquilo que nós fazíamos, as ações que nós tomávamos, os programas que nós criávamos, podiam ser usados para, ou podiam ser melhorados se nós conhecêssemos como as máquinas funcionavam e como os sistemas operativos funcionavam. E como é que surge a oportunidade e a ideia de criar o AltLab? O AltLab surge na continuação de uma atividade que eu e uns amigos meus tínhamos no Porto. Cerca de 2008 nós tínhamos um projeto que se chamava o Laboratório de Criação Digital, de uma associação que nós tínhamos, que ainda se chama a Audiência Zero, que nós começamos a criar encontros semanais que nós tínhamos. Fazíamos atividades de formação, praticamente, ensinar workshops em que ensinávamos tecnologia às pessoas. E começamos a reparar que havia a necessidade de as pessoas porem em prática o conhecimento que aprendiam, ou seja, uma pessoa ia a um workshop de um fim de semana, aprendia a programar e nós, eventualmente, seis meses depois, voltávamos a encontrar essa pessoa num workshop diferente ou numa outra atividade e reparávamos que as pessoas acabavam por ter muito interesse em aprender sobre como usar a tecnologia, como poderem manipular a tecnologia, mas depois acabavam por não pôr isso em prática. E nós achámos, na altura, que isso seria pela falta de haver incentivo, ou seja, de terem pessoas com quem trocar ideias, de ter pessoas com quem trocar conhecimento, de haver incentivo para as pessoas continuarem a investir em si, na aprendizagem e em desenvolver projetos que tivessem significado para elas. E, então, criámos esse espaço do Laboratório de Criação Digital, que não era mais do que haver um espaço físico onde as pessoas pudessem encontrar, inicialmente, uma vez por semana e que tivesse, digamos, os meios básicos para as pessoas poderem desenvolver projetos ligados à tecnologia. Inicialmente, mesas e tomadas e internet, que é basicamente o que uma pessoa precisa. A pessoa leva o seu computador e pode imediatamente começar a fazer projetos relacionados com tecnologia, principalmente software, mas... E, eventualmente, começamos a adicionar outros meios, ferramentas de eletrónica, eventualmente ferramentas de fabricação digital. E, portanto, digamos que a atividade foi crescendo. O espaço foi ganhando algum momento em termos de pessoas e em termos de projetos e começou a ter alguma visibilidade. Através dessas atividades, nós conhecemos bastante pessoal de Lisboa, que vinha e também se mantinha muito interessado neste tipo de atividade. E reparamos que as pessoas não se conheciam umas às outras. E nós acabamos por ser o ponto de contacto de juntar várias pessoas em Lisboa que tinham, digamos, o interesse de criar um espaço semelhante àquele que nós tínhamos no Porto, nessa altura. E, basicamente, pusemos as pessoas em contato. E foi assim que nasceu o OutLab. Que meios de financiamento é que o OutLab tem para se manter sustentável? O nosso único meio de financiamento é as cotas mensais que os membros pagam para fazer parte do OutLab. É uma cota simbólica que nos permite pagar, digamos, a aquisição principalmente de materiais e ferramentas que se vão desgastando ao longo do tempo. Neste momento, nós temos a sorte de não ter que lidar com questões de custos fixos. Ou seja, o apoio que o FAB Lab nos dá em nos permitir ter um espaço que está inserido no complexo do FAB Lab Lisboa, permite-nos que nós não tenhamos essa preocupação em termos de custos fixos. E, portanto, digamos que as cotas dos membros são suficientes para suprir as nossas necessidades em termos de sustentabilidade. Qual é a vantagem do OutLab seguir uma filosofia de trabalho open source? Eu penso que tem a ver com o facto de ser, digamos, a filosofia que se adapta ao espírito do espaço e da comunidade. Ou seja, havendo um espaço de partilha de conhecimento e de meios de produção e havendo uma cultura de partilha de conhecimento, a metodologia open source, ou seja, o partilhar, digamos, os resultados, partilhar publicamente os resultados do nosso trabalho de desenvolvimento de forma a que os outros os possam reutilizar, incorporar na sua prática e melhorar, é natural. Ou seja, é algo que encaixa perfeitamente. Plataformas como o OutLab baseiam-se na comunidade. Que tipos de profissionais é que trabalham e colaboram com o OutLab? São pessoas que vêm de áreas ligadas à programação, à eletrónica, mas ao longo dos anos também fomos descobrindo que há áreas que, apesar de não terem este centro, têm bastante interesse. Têm bastante interesse, por exemplo, em questionar a tecnologia, em perceber como é que ela funciona, como é que ela tem impacto nas suas atividades. E então eu posso dizer que, ao longo destes anos todos, acho que passaram pelos hackerspaces em que eu estive envolvido, pessoas de todo tipo de atividades. Que motivos é que levam os utilizadores a recorrer ao Do It For Yourself? Por causa de questões econômicas, por falta de disponibilidade do produto no mercado? Quais são as motivações? A tecnologia está em bebida em todas as áreas da nossa vida e cada vez mais nós somos confrontados com limitações. Ou seja, há coisas que nós queremos fazer e não é possível. Ou, digamos, o mercado diz-nos que não é possível. E então este espaço acaba por ser um bocado de forma de responder a essa questão. Ou seja, será que é possível eu modificar tecnologia para, determinado tipo de tecnologia para fazer aquilo que eu quero? Será que é possível reparar, por exemplo, objetos que eu tenho em casa que o fabricante simplesmente deixou de suportar ou já não tem peças ou simplesmente diz para usar e deitar fora? Há também motivações sociais e políticas. Há pessoal que se dedica a, digamos, a ter uma prática Do It Yourself, de aprendizagem em termos da tecnologia, precisamente para ter controle sobre essa, digamos, intromissão da tecnologia na nossa vida. Porquê é que o AltLab ou estas plataformas, o Zuckerspace, desenvolvem parcerias com outras plataformas para conseguir resolver problemas de produção? Nós não insistimos num vazio, ou seja, qualquer tipo de espaço comunitário. Não existe isolado da comunidade em que está inserido. E é, digamos, eu acho, penso eu pessoalmente, impossível pensar que é possível resolver todas as questões em termos de, digamos, de processos de produção, de obstáculos que existam à obtenção dos nossos objetivos. Eu acho que é impossível pensar que é possível fazer isso em completo isolamento do resto da sociedade. Portanto, é saudável e, digamos, tem funcionado muito bem a criação de parcerias com outras instituições, empresas, digamos, instituições públicas, etc. Escolas, por exemplo. A existência de estruturas locais que aglutinam os conhecimentos e, digamos, a produção aberta da comunidade local que responde aos problemas da comunidade local é um primeiro nível que depois pode ser composto. Ou seja, eu desenvolvi uma solução que funciona bem no OutLab, em Lisboa, para determinado tipo de problema ou determinado tipo de questão que eu tenho em relação à tecnologia e isso pode ser útil para outra pessoa em África ou na Ásia que tenha um problema semelhante ou que consiga adaptá-lo para resolver um problema que tem na sua comunidade. Pedro, obrigada pela entrevista e continuação de sucesso para o OutLab. Muito obrigado. Tchau, tchau.